Senhoras e senhores, caras e senhores, lembrando todos os grandes feitos que o Senhor realizou em Francisco e Porto Francisco, apresenteu-nos gêneros de confiança a Deus Pai e aos seus filhos. Pelo Santo Padre, Pabra, pelos Riscos e Sancredores do mundo inteiro, pelos quais o Francisco não teria grande respeito, veneração e amor para missar o mundo e com responsabilidade a missão de apóstolos e pastores da sua igreja, rezemos aos senhores. Senhor e senhores, caras e senhores, caras e senhores, Senhor, onde escutai a nossa prece? Pelo governantes, para que reconheçam que a autoridade procede de Deus, saibam respeitar os direitos humanos e se preocupem pelas torcões dos problemas sociais, com justiça, confissão e retidão de consciência, rezemos aos senhores. Por intersecção de São Francisco, Senhor, escutai a nossa prece? Por todos os povos, para que a autoridade, de espírito, a mensagem de amor anunciada por Cristo e proclamada por Francisco, rezemos aos senhores. Por intersecção de São Francisco, Senhor, escutai a nossa prece? Por todas as comunidades e fraternidades franciscanas, para que sejam estimuladas a dar ao mundo que estimula de pobreza, fraternidade, amor e alegria, engane a mim. Em si, as virtudes do bem-aventurado francisco, Rezemos aos senhores. Por intersecção de São Francisco, Senhor, escutai a nossa prece? Por todos nós, para que a exemplo de Francisco, saibamos viver o Evangelho de Jesus Cristo e possamos ser instrumentos de paz, união, esperança, luz, e possamos ser instrumentos de paz, união, esperança, luz e alegria. Por intersecção de São Francisco, Senhor, escutai a nossa prece? Por aqueles que já foram visitados pela irmã Norte e descansam com o Senhor, para que pelos médicos e preces de São Francisco, sejam connosidos à glória da resurreição, Rezemos aos senhores. Por intersecção de São Francisco, Senhor, escutai a nossa prece? Orem-nos. Senhor do Deus, por bem-aventurado francisco de Assis, pobre amigo, desta vossa igreja, maravilha a imagem de Cristo. Concedemos a graça de seguir nosso convívio Jesus, no caminho da evangéria, possamos oferecer sempre unidos a voz da caridade e da alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 todos por noite e de paz do Senhor nos abençoe. Amém. 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 Amém.